Pois bem, estamos aqui na Biblioteca Municipal, símbolo de resistência cultural, voltando a funcionar de forma presencial, ainda que estejamos aí na pandemia da Covid, mas com todos os cuidados. Para falar desse retorno, Juliano Jacobini é o diretor de cultura daqui de Matão. Juliano, voltando aos poucos a biblioteca, e acho que é isso que quem gosta de frequentar aqui estava esperando. Isso, isso mesmo, Esteves. A biblioteca ficou por mais de um ano fechada, para receber o público, por conta do começo da pandemia mesmo, e daí foi em outubro de 2021 que nós começamos a pensar formas de a biblioteca abrir para poder receber o público. Então, nós já estamos aí chegando a quatro meses, que a biblioteca voltou o seu funcionamento presencial, seguindo todos os protocolos de saúde, com todos os cuidados por conta da pandemia. Então, as pessoas, não entram muitas pessoas ao mesmo tempo na biblioteca, porque nós estamos num espaço reduzido. Então, tem um rodízio de pessoas, mas as pessoas podem vir, retirar os seus livros. Também tem espaço para leitura, para quem quiser ficar aqui na biblioteca. Porque a gente acha que é importante realmente isso, né? Esse movimento de voltar à ação do incentivo da leitura, do incentivo da biblioteca, do empréstimo dos livros. Então, a gente criou essas estruturas aí para poder receber o público novamente aqui na biblioteca municipal. Um acervo muito grande de títulos e também de gêneros, né? Literários. Isso mesmo, Esteves. A gente tem muitos títulos. Nós chegamos a ter mais aí de 20 mil exemplares aqui na biblioteca municipal. No ano passado, nós fizemos uma aquisição especial de livros relacionados ao vestibular, dos maiores vestibulares aí do Brasil, da FUVEST, da Unicamp, junto com o projeto Entre Linhas, né? Que aconteceu de forma remota, onde se discutia os livros e que a gente pretende voltar esse ano ainda remoto, né? Para conseguir reunir o maior número de público possível para poder discutir essa literatura que é cobrada em vestibular. Além de tudo, nós também tivemos uma doação de livros da editora Unicamp no final do ano, livros também de diversas áreas do conhecimento, que vão assim preenchendo e completando a nossa biblioteca municipal. Está no radar o projeto aí, a biblioteca funcionando container, né? Isso, isso mesmo. Por hora, a biblioteca está funcionando no mesmo lugar que ela estava, só que num espaço reduzido, porque nesse espaço, hoje em dia, já está sendo ocupado pela farmácia municipal. Então, a biblioteca, ela está num cantinho aqui, reservada, enquanto todo o projeto da biblioteca do container, esse projeto inovador que a gente traz aí para a cidade, pretende trazer aí para a cidade, já está encaminhado, mas enquanto ele não ficar pronto, a gente não podia esperar de portas fechadas, né? Então, nós criamos aí um jeito de poder receber as pessoas. Mas sim, a biblioteca do container está a caminho e a gente espera que seja um espaço que as pessoas, não só do container, mas a biblioteca onde ela está agora mesmo, que as pessoas, elas se sintam convidadas e atraídas para participarem do convívio, desse evento da leitura, né? Que, enfim, abre tantos outros mundos para que a gente possa visitar. Bem, agora, da forma mais silenciosa possível, pedir licença aqui para o Luiz Antônio, que é professor, interrompeu um pouco a sua leitura, Luiz Antônio, mas era por uma boa causa. É para te entrevistar, né? Saber quais são os seus gostos literários, né? E se você gosta realmente de ler, pelo que eu percebi, você gosta, né? Sim, gosto bastante. Frequento a biblioteca e gosto muito de livros de educação, que é a minha área, relacionados à minha área, de literatura em geral. O que é agora aí, nesse momento? Ah, eu estou lendo um livro do Dermerval Seviani, Escola da Democracia, que é um livro que fala sobre diferentes concepções de escola e a concepção que ele tem sobre o trabalho escolar. Você é professor de Educação Física? Isso, Educação Física, na Escola Caique. A leitura também é primordial, eu quero crer que faz parte da sua vida aí. Ah, é fundamental, né? Porque ajuda a gente a melhorar a nossa capacidade intelectual e também contribuir melhor na sociedade, né? Há já vezes que a gente dá mais esclarecimento sobre os fatos, né? E falando em literatura, literatura você viaja o mundo inteiro aí sem muita grana, né? Exatamente. Pode passear para todos os cantos sem ter sentado aqui na biblioteca, né? Uma atividade prazerosa, né? Ah, com certeza. Recomendo a todos praticar, que é muito bom. E agora com a biblioteca municipal voltando aí com... Atender o público presencialmente já é um avanço, né? É um avanço grande e também dizer que a biblioteca aqui nossa, na nossa cidade, tem livros muito bons. Tem muita repertório de livros que podem ajudar bastante as pessoas a viajar nas asas da imaginação, né? Se aconselha, então, frequentar a biblioteca. Ah, frequentem. É muito importante frequentar. Essa biblioteca aqui é muito boa, o espaço é ótimo. Acho importante todos virem conhecê-la. Professor, conhecimento ninguém rouba da gente, né? Não, não. Esse fica com a gente pra sempre, né? A gente leva junto pra todo lugar. Desculpe ter interrompido a sua leitura aí. Não, acho tranquilo. Eu que agradeço e espero que todos venham aqui na biblioteca aproveitar essa área maravilhosa que é aqui. Boa leitura. Muito obrigado. Boas viagens. Obrigado, brigadão. Conversamos com o professor Luiz Antônio Pereira, mas só que a exemplo do professor, quem frequenta aqui a biblioteca, tem que contar com a ajuda da atendente. E uma delas é a Diva Vieira, que está aqui há mais de 30 anos, exatamente há 32 anos. A Diva, tem que contar pra gente o que você acha, né? Como você se sente trabalhando aqui na Biblioteca Municipal? Olha, eu sou muito, fica muito feliz da gente estar recebendo o povo. Então, a gente está convidando as pessoas que eles podem estar voltando na biblioteca, né? Que a gente ficou com um espaço menor, mas os livros continuam mesmo. Nós temos lugar de literatura que pode ficar lendo com as crianças. Nós estamos com muitos livros bons e até hoje nós já estamos com 74 leitores, só esse mês. Só esse mês? Só esse mês. Novos leitores? Sim, novos leitores. Então, está uma frequência muito boa e a gente faz com amor e a biblioteca é maravilhosa. Diva, 32 anos aqui, isso aqui praticamente se transformou na sua casa, né? Com certeza, com certeza. Eu já tive quatro mudanças, comecei no prédio do padre, né? Lá no prédio do padre. E a gente faz tudo o que a gente gosta por amor. Então, a gente não é formada numa bibliotecária, mas a gente, tudo o que uma bibliotecária faz, a gente vai aprendendo e vai passando aquilo tudo que a gente aprendeu. E só para isso, você sabe onde está cada livro e cada título aqui, né? Sim, a gente sabe sim. A gente vai, um pouco a gente entra no Google. Se é uma literatura estrangeira, a gente vai naquela outra parte, né? Mas, graças a Deus, ela é uma biblioteca maravilhosa. Como é que você se sentiu nesse tempo aí afastada da biblioteca, dessa visita presencial por conta da pandemia? Olha, eu senti assim, afastada. Eu senti muito falta das pessoas e falta do meu trabalho, né? Porque aqui a gente conversa, a gente passa muitas coisas boas e recebe também muitas coisas boas. Convide então as pessoas que ainda não sabem que a biblioteca está trabalhando novamente de forma presencial para virem para cá. Tá, então a gente está convidando sim as pessoas que venham até a biblioteca, que nós estamos com ótimos livros bons. e também as pessoas que têm algum livro atrasado, que a gente está fazendo uma cobrança, para vir que não vai ter custo nenhum e a gente vai estar recebendo esse livro e agradecendo. E a pessoa pode estar levando outros livros também, né? E a gente quer mais frequência na biblioteca. Com o tratamento VIP, atendimento VIP da Diva e os demais funcionários? Com certeza, a gente faz o do melhor, tá? A gente agradece as populações que apareçam. Até a nossa nova biblioteca que vai ser maravilhosa.